Este homem precisou ser atendido pelo corpo de bombeiros após se envolver em um acidente na BR-163, sábado à noite. O rapaz foi levado para a unidade médica consciente, mas com várias escoriações e suspeita de fraturas nas pernas. Ele informou aos bombeiros que seguia pela rodovia federal nesta motocicleta, quando ao passar próximo à passarela, atingiu um poste e foi arremessado a cerca de 10 metros da colisão. O veículo ficou com a frente destruída após a pancada. Este não foi o único acidente registrado no fim de semana. Na sexta-feira à noite, os bombeiros atenderam mais duas vítimas de colisões. Uma delas foi na Avenida Blumenau. A informação que está sendo apurada é de que a mulher que estava nesta moto seguia pela Avenida Brasil sentido ao bairro Alphaville, quando no cruzamento houve a colisão com este carro que trafegava rumo ao Jardim dos IPs. A motociclista foi levada para a unidade de pronto atendimento com suspeita de fratura na perna. O terceiro acidente aconteceu no Morada do Sol. Testemunhas disseram que o rapaz ferido trafegava nesta moto e, ao chegar no cruzamento entre as avenidas Porto Alegre e Flamboyance, colidiu com esta caminhonete que estava estacionada. Com o impacto, o capacete da vítima rachou. O motociclista foi socorrido pelos bombeiros com sangramento na região da face e outras escoriações. O caso será apurado.